Edson Neves, coloco o Edson na tela porque nós tivemos ontem, infelizmente, gente, mais um acidente fatal em Londrina. Ontem à noite, um ciclista, uma pessoa que estava aqui, que usa bicicleta, na verdade, para se trabalhar e tal. Infelizmente, um acidente grave. Edson Neves, por favor, as informações. Pois é, Fernando, esse acidente, então, foi aqui na zona sul da cidade, foi atendido a vítima pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas, infelizmente, acabou não resistindo a esses ferimentos. A gente vai conversar com o Cabo Martins, o SEAT, que foi ali um dos profissionais do SEAT que atendeu essa ocorrência. Martins, bom dia. No momento em que vocês chegaram lá, como é que estava o estado de saúde desse homem? Era uma vítima aí de queda de bicicleta, posteriormente bateu no muro frontal. Era uma descida, na rua do bairro, e a vítima aí, possivelmente, estava sem freio e foi reto ali no muro. A vítima se encontrava, não respondia, não tinha estímulos, inconsciente, já em parada cardíaca ali ao solo do local. Quais foram os principais ferimentos? O ferimento importante dele, que causou, infelizmente, a morte, a vítima faleceu dentro da ambulância, é um trauma de crânio gravíssimo, com uma fratura aberta ali na região frontal de crânio, na região da testa. Várias fraturas abertas e várias fraturas fechadas ali também, região de paretal, que é a região do lado da cabeça. Politraumatismos, então, a gente pode classificar dessa maneira? É, tinha vários, né? O osso ali da calota craniana ali estava esfarelado ali, e também uma fratura aberta no punho esquerdo e uma fratura aberta no joelho esquerdo. Martins, então, independente da idade, esse homem tinha 61 anos, ali por toda a cinemática, como o acidente ocorreu, realmente seria muito difícil sobreviver? Ali, as lesões dele seriam muito difíceis, mas quando chegamos ali, tinha um pouco ali de batimento bem fraco, né? Mas já estava, era nítido de que ia entrar em PCR. Colocamos dentro da ambulância, investimos, insistimos, o médico chegou no local, fez todo o procedimento ali no local, infelizmente, e o vítima entrou em óbito dentro da ambulância. O Martins, a rua ali é o declive muito acentuado, realmente uma descida grande? Escura, né? Um bairro um pouco escuro. Infelizmente, ali, vítima, uma descida, sem freio. Não dá pra precisar ali, o mesmo, se perder a consciência antes ou não. Mas ali, ele bateu de frente ao muro ali, com a cabeça diretamente ao muro. Populares disseram alguma coisa? Teve testemunhas aí que presenciaram esse acidente? Não, ninguém falou nada. Estava até tumultuado no local ali pra nós. Foi, precisa aí, um apoio da polícia militar pra resguardar a nossa segurança e resguardar a segurança de outros também. Foi possível perceber, Martins, algo relacionado, por exemplo, a um odor retílico? Ele tinha um, exalava um hábito retílico, sim. Quer dizer, isso pode, infelizmente, ter contribuído também pra esse acidente? É, acredito que não. Pra esse acidente, não. Acredito que a bicicleta ali teve falhas ali e ele poderia ter feito a curva e não bater no muro. Mas, infelizmente, aí, esse senhor aí vai haver óbito. Muito obrigado, então, ao Cabo Martins, o SEAT. Muito bom descanso pra você, Martins. Esse homem, então, Fernando, ele foi identificado como Newton Thomas da Luz, de 61 anos. Como o próprio Cabo Martins reforçou, ferimentos gravíssimos, né? Então, a chance dele sobreviver realmente era muito pequena. Claro que o SEAT fez todos os esforços pra isso. Mas esse homem, então, acabou morrendo dentro da ambulância. O SEAT fez todos os esforços pra isso.